Fala galera, suave na nave? Curte Launcher 3D? Isso mesmo, Launcher 3D. Essa Launcher tá sensacional, cheia, cheia de firula mesmo. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os esquemas dela, como você faz para configurar, para deixá-la do seu jeito, todos os pontos dela. Então fortalece no joinha, porque isso é um tutorial de personalização de Launcher 3D. Então fortalece aí, se você não for inscrito nesse canal, clique no botão de inscrever-se, ajuda o canal chegando sem cá. Isso é muito louco, parto, play! Então para começar o vídeo galera, é o seguinte, eu vou mostrar todos os esquemas que tem na Launcher. Ela vai vir assim, exatamente assim, só que é o seguinte, qualquer Launcher que você for instalar no seu aparelho, qualquer marca do aparelho, sempre é bom para não ter nenhum conflito, para não ficar saindo da hora, você vai em aplicativos, você vai procurar por apps padrão e vai procurar por aplicativo de início. Qualquer aparelho você faz isso. Aí você vai e coloca a Launcher que você vai usar. Quando você for desinstalar, você coloca a Launcher que você vai usar depois e depois só desinstalar, simples assim, beleza? Bom, agora eu vou mostrar tudo que tem nessa Launcher, como funciona todos os esquemas. Ela é muito da hora, se você mexe o celular ela tem esse efeito 3D. Você vai puxar para o lado, ela tem um feed, eu não gosto desse feed, eu vou mostrar como tira a galera que não gostar, mas ela tem um feed. Você puxa para o lado, essa página tem mais um aplicativos e aqui só pasta, então ela tem todos aqui, ela faz automaticamente esse esquema. É bem legal, eu vou ensinar como faz e como tira também. Ela vem assim, eu já arranco isso aqui logo de cara, que eu não gosto, mas aí vai de gosto, então você pode redimensionar ou simplesmente arrastar ele e remover. Pronto. Esse daqui você segura em cima, você pode editar, aí ele te dá uma prévia. Esse daqui tem nas configurações, eu também vou mostrar. Você pode escolher o estilo que você gosta, você pode escolher a cor, certo? E aí você escolhe qual desses aqui gosta mais, depois só sair e ele já carrega. Você pode arrastar ele também e deixar no lugar que você gosta. E aí ele fica assim. Legal, né? Todos e Compact, você pode chegar em cima, segurar em cima, você pode fazer uma pastinha, e colocar os aplicativos do seu gosto, ou você pode editar no lapizinho. Então ele te dá aqui um monte de formato. Aqui você vai para a galeria de Compact que você tem instalado no seu aparelho, e aqui você vai para a galeria do seu aparelho. Então se você quiser colocar sua foto, foto da sua mina, um wallpaper pequenininho, óbvio, que ele vai recortar, você pode. Então isso já favorece muito para quem gosta de personalização. E olha que legal, você pode escolher um Compact, colocar qualquer um aqui. Aqui, ó. Fotos. E aí você pode, ó, ele deixa na forma, no formato do ícone. Então é bem legal. E aí você não quiser, é só cancelar. Entendeu? Você pode fazer isso em todos, todos eles. Segurando em cima, você vai ter aqui um monte de configuração, que também pode ser essas daqui, caso você queira usar direto por aqui. Mas eu vou usar para o jeito prático da Launcher, beleza? Agora vamos um passo a passo nas configurações. O primeiro esquema é aqui as páginas. Tá vendo? Aqui, ó, tem várias páginas. Quer adicionar mais uma? Clica no mais. Quer excluir uma página? Você segura em cima e joga ela lá em cima, que ela vai excluir. Beleza? Quer deixar ela com home? Você aperta aqui e ela fica como home. Então esse é o primeiro passo. Segundo esquema. Plano de fundo. Vai clicar nele. Você vai clicar na Launcher, que é escolher ela. E ela vai para abrir essa aba. Aqui vai ter os All Papers. Aqui Live All Paper. E Categoria. Legal, né? Aqui embaixo tem temas. Temas, agora é o seguinte. Esses temas é só para a versão Pro. Então, nem perde seu tempo querendo baixar isso aqui, porque é só para a versão Pro. Infelizmente tem isso de chato. Porém, a Launcher tem tanta configuração na versão Free, que não dá para reclamar por ser Free, beleza? Então, aqui na última abinha, você tem a versão 3D ou ela minimalista. Você escolhe uma das duas. E Compaq. Seus Ecompaq você tem instalado, você pode escolher aqui. E os All Papers que você baixou, vem parando aqui. Ou você vai direto para a sua galeria e escolhe um All Paper do seu gosto, beleza? Mas aqui tem Live All Paper, tem bastante coisa legal. Você escolhe aqui. Então, dá para você escolher algumas coisas bem bacanas. Então, isso já é legal. Saindo daqui, vamos para a tabinha. Você viu, tem um efeito. Ah, vou mostrar aqui também. Olha o efeito que ela tem. Você viu? Olha. Tem esse efeito. É bem legal. Agora vamos aqui. Vamos a Widgets. Mesmo esquema. Ela tem alguns dela, né? Você pode colocar nela. É só você segurar e arrastar lá. Ou você pode colocar, né, o KWGT, Spotify, qualquer um do seu gosto. Próxima abinha é efeitos. Essa é a aba da personalização. Firula em cima de firula tem muita coisa legal, tem muita coisa desnecessária. Então, vamos agora passo a passo. Essa abinha você pode deixar sem. Lembrando que você pode tudo deixar também sem nada. Então, você vai colocar aqui, ó. Antes de você relar o dedo, ele vai fazer esse efeito, ó. Você tem vários efeitos, ó. Vários. Você escolhe um, ó. Se você gostar mais. E aí você deixa lá, beleza? Então, essa é a primeira abinha. A segunda aba é a transição de tela. Você pode escolher. Então, tem essa, ó. Tem essa, ó. Você escolhe o jeito que você gosta mais. Beleza? Segunda outra abinha, terceira, live. Essa daqui, ele fica conforme você mexe o celular, essa carinha mexe também. Então, tem vários outros, ó. Tem isso aqui, ó. Que é bichinho, vai aparecer umas patinhas, coraçãozinho, seta. Você escolhe. Tem outra aqui, ó. Ó. Folha, live real paper. Parece do lado caindo. Tem muita coisa legal. Muito mesmo. Aqui, essa aba aqui é de bolha, ó. Tipo aquele Agua Pro, a Fundo Dinâmica, ó. O wallpaper vira, só que aí ele tira o wallpaper 3D. E aí fica com o seu wallpaper normal. E ele vira esse daqui, live real paper, Fundo Dinâmico. Legal demais aqui. Ou senão, você coloca qualquer outro aí que você deseja, ó. Bolha. Enfim, tem vários. A aba Add é esse esqueminha aqui de live real paper, ó. Ele vai ficar com esse live real paper. Então, você pode escolher aqui a largura, ó. Pode deixar mais largo, mais fino. Menor. Aí você escolhe. E aqui tem, tipo, coraçãozinho, bolinha, florzinha. Tem tudo feito, ó. Esse estilo. Você escolhe o que te agrada mais. Aí é só colocar a dona que ele coloca. Ou essa bordinha de iluminação, ó. Então, aqui tem três, quatro estilos. Você escolhe. Você pode mudar a cor. Você pode escolher a largura. E ele fica assim também. É bem legal e não gasta muita bateria, tá? Antes que me pergunte. É de boa. Eu tô usando ela pra fazer uma carinha. É bem suave mesmo. E a última abinha aqui é o mesmo esquema. Você quer colocar uma firulinha? Você quer colocar uma fotinho? Uma coisa? Tudo firulinha de bichinho. Última aba eu não curti muito, mas tá aí. Quem gosta vai achar legal. E agora vamos à aba final, que é as configurações. Aqui tem tudo. Todas as configurações eu vou mostrar pra vocês. Agora nessa aba aqui, as configurações. Primeira aba pra você deixar ela fixa, né? Como eu acho lá um ser padrão. Então, você já fez isso nas configurações. Não precisa mexer aqui. Segundo aqui, ó. É a aba do feed. Você desliga ela. Não aparece mais aquele feed. Aqui é o seguinte. Desktop. Aqui vem os esquemas. Que você pode desligar o feed por aqui ou por cima. Icompack. O tamanho do Icompack. Se você quer ele com escrita embaixo ou não. Você pode tirar. A cor. Se você quer com sombra. Tipo a nova launch. Mesmo esqueminha, certo? Aqui. Deixa eu tirar até a escrita. Debaixo do drawer. Aqui embaixo. Você pode escolher também o tamanho. Mesmo esquema. A cor do Icom. A cor de baixo. A cor da letra. Aqui o tamanho da grade. Então, se você quer uma grade maior. Você escolhe aqui. Aqui. Se você quer a... O drawer lá no coisa. Com sete aplicativos. Fica muito mutuado. Quatro, cinco. Eu acho mais legal entre quatro e cinco. O drawer. E aqui. Se você quer ele na forma vertical. Horizontal. Ou aqui. Que é esse daqui. Vou mostrar para vocês agora. Ele vai carregar. Eu fiz a configuração. Vai passar o wallpaper. Ele vem aqui. Aqui. Você está assim. Você pode fazer isso. As configurações. Vertical. Vertical só. Horizontal. Então, você faz assim. Ela vem aqui. Eu tirei os nomes, tá? Na configuração. Geralmente fica com o nome. Eu tirei lá. Eu vou de vertical. Vertical. Com a lista. Mas aí vai de cada um. Beleza? Então, eu vou voltar lá. Aqui. Esse que toca. Aí, aqui embaixo. O estilo. Da barra de pesquisa. Você pode escolher qual que você quer. Tem essas configurações. Faz do seu jeito. Aqui é a transição de tela. Que eu mostrei naquela hora. Então, você escolhe. Aqui. Se eu fizer por aqui. Ele vai mostrar a versão paga. Então, faz por lá. Que é de boa. Você bloquear a tela inicial. Então, se você for mexer algum template. Alguma coisa. Ela vai ficar bloqueada. Você não vai mexer. Wallpaper. Ter transição. Então, ele pode mudar. Blur. Wallpaper. Você quer deixar o fundinho meio blur. E aqui. Tirar a rotação. Se ela ficar rotando em loop. Então, você vai virar as telas. Fica sem fim. Aí, você escolhe. Drawer. Você pode escolher dark. Aí, você pode escolher. Ou blur. Eu curto mais blur. Ou colorido. Você escolhe uma cor lá de final. Certo? E aqui. Transição de animação. Você pode escolher uma animação de tela que ele faz. E o dock. Você pode fazer aqui. Uma pastinha. É que nem a nova launch. Sabe? Você pode fazer aqui. Uma basezinha embaixo. Eu não gosto. Mas se você gostar. É só colocar aqui. E de boas. Essa é a primeira abinha. Agora, vamos a abinha aparência. Que é a última aba. O resto é tudo pro aqui. Também não tem muita diferença. Aparência. Agora é o seguinte. Icon Tema. Que eu falei naquela hora. Que tem os temas pra você baixar. Tem muito tema legal. Tem muito tema legal. Porém, é pro. Olha isso aqui que da hora. Os Icon Pack. Tudo bonitinho. Porém, é pro. Você já vai usar o Icon Pack do tema. Então, acho que é válido isso também. Aqui o Icon Pack. Ele vai carregar. Então, vai carregar todos os seus Icon Pack. Beleza? E aqui, aquela abinha de baixo. Eu mostrei lá no começo. E aqui. O Icon Shape. Aqui é da hora. Essa abinha é o seguinte. Você quer mudar seus Icons? Você pode escolher a forma que você quer. Ele muda pra toda a forma que você desejar aqui. Então, dá pra você fazer uma personalização muito, muito legal. Então, ele tem esse esquema de personalizar o Icon original que você esteja usando. Aqui. Você pode escolher a cor que você quer que fique a doczinha, tudo. Se você usar conforme o wallpaper, ela fica escura. Se você quer deixar o claro ou preto. Então, eu gosto de deixar conforme o wallpaper. Notificação. Certo? Aqui, o estilo da pasta. Você quer o estilo que ela faz. Se não é de abrir. Então, eu gosto de deixar o original. Mas você pode escolher 3D. Aí, você testa. A gente te agrada mais. Beleza? E é isso. E aqui, permitir a rotação na tela inicial. O resto, é só filulinha. Acabou. Essa. E se você quiser dar um esqueminha aqui. Cadê? Display. Aqui, ó. Você que dá um restart. Caso dê algum bugzinho. Você dá um restart. Ela dá um restart aqui de boas. Essa é a launcher, ó. Bem fluida. Certo? Essa aqui é para quem gosta mesmo de launcher 3D, ó. Acabou o esqueminha lá. Ó. Muito da hora. Viu como ela baixa? Esse é o esquema. Espero que tenham gostado dessa launcher. Ela é bem legal. Vai deixar seu aparelho gostosinho no azeite. Então, fortalece um joinha. Até o próximo videozinho. Como que é? Aperto o play. Fui. Se cuidem. Se cuidem.